Prepare-se para os três dias de escuridão. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Prepare-se para os três dias de escuridão. Serão dias em que a justiça do Senhor estará sobre a terra, os ímpios serão mortos e sobrarão os justos. Então veja como se preparar para esses três dias. Tenha panos para cobrir as janelas. Lembre-se que a ira de Deus é santa e você não poderá olhar para fora. Não abra a porta para ninguém. Lá fora os demônios estarão soltos e fingirão ser seus parentes e amigos para te obrigar a abrir a porta. Não haverá luz elétrica nem natural. Por isso tenha em casa uma vela abençoada para iluminar o ambiente. Muita gente escreve aqui perguntando o que fazer com os animais. Gente, os animais que são fora da casa, que você cria fora de casa, pode deixar lá fora. Dê comida para eles, deixe comida para três dias e fique tranquilo, fique tranquila. Se você é fiel a Deus, o Senhor vai poupar os seus animais que estarão lá fora. Os animais dos justos, as propriedades dos justos, serão poupados. Isso daí é uma promessa de Jesus para o Padre Pio. Serão três dias de muito arrependimento e oração. Nós vamos rezar muito e chorar amargamente pelos nossos pecados, implorando a misericórdia de Deus. Por isso é importante ter um altar na sua casa para acender a vela e rezar. Monte o seu altar particular na sua casa com os seus santos e santas de devoção. Assim você poderá rezar desde já pela sua conversão, pela conversão dos seus parentes e amigos e pedir a intercessão daqueles que já estão lá no céu, pertinho de Deus. Também é muito importante ter uma sagrada face no altar. Olhando para o rosto do Senhor morto e chagado, rezaremos implorando a sua misericórdia. Jesus fez várias promessas para quem tiver a sagrada face em casa e venerá-la com devoção. Ele quer, inclusive, que você tenha na sua casa, que cada casa tenha uma sagrada face exposta e que cada igreja, cada paróquia também tenha. Nossa Senhora, numa aparição, disse que quando não houverem mais sacrários, restará para nós a devoção à sagrada face. E Jesus fez diversas promessas aos seus devotos, inclusive de proteção aos devotos da sagrada face. É por isso que nós, aqui do apostolado, Nossa Senhora de Fátima e também a irmã Maria Sofia, temos essa devoção e nós também divulgamos essa devoção. Olha, essa sagrada face que nos acompanha aqui, a cada vídeo, é a sagrada face de Jesus de Tours. Essa sagrada face era pintada, quando não tinha fotografia naquela época, essa sagrada face é uma reprodução do véu de Manupério, que é o véu que Verônica, Santa Verônica, usou para enxugar a face do Senhor. Só as famílias, assim, muito abastadas naquela época, conseguiam uma imagem dessa porque era pintada no tecido. Inclusive, o francês Léo Dupont, que hoje é venerável, ele tinha exatamente uma sagrada face igual a essa na casa dele. E olha, conseguiu muitas graças. As pessoas se reuniam para rezar em torno dessa sagrada face e conseguiam curas e graças aos montes. Por isso que a gente divulga, gente. Se você quiser também ter uma sagrada face aí na sua casa, aqui na descrição do vídeo está o link das irmãs servas da sagrada face. Na loja delas tem justamente essa sagrada face para você adquirir, ter na sua casa. mas não é só colocar na parede, não. Num quadro bonito e deixar aí, não. É preciso rezar. É preciso olhar para Jesus. É preciso ver o sacrifício que ele fez por nós venerar a sagrada face do Senhor todos os dias. Quando nós não tivermos mais sacrário e em especial nos três dias de escuridão, é frente à sagrada face do Senhor que nós iremos rezar e pedir proteção do que está acontecendo lá fora. Lá fora os demônios estarão soltos. Vai ser um inferno. E aqui dentro, dentro da sua casa, será um pedaço do céu. Graças à sagrada face do Senhor e à devoção que você tem à Nossa Senhora e também aos outros santos e santas. Confie em Jesus. Reze bastante. Se arrependa dos seus pecados na hora que você cometer. Não fique esperando a confissão, não. Já se arrependa na hora. Depois você confessa. Mas se arrependa na hora. Peça perdão na hora a Jesus pelo que você fez de errado, pela ofensa que você fez a Ele. Toda noite, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e faça um exame de consciência pedindo a Jesus perdão pelos pecados do dia. Procure não pecar mais. Procure não cair mais sempre na mesma armadilha do demônio. Tem gente que peca, 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 cai sempre no mesmo lugar. Para para pensar onde é que você está errando. Porque está caindo sempre no mesmo pecado. Peça a Jesus que te ajude a não pecar mais. Que te liberte desse pecado que você sempre cai, cai, cai. Tampas logo esse buraco que você está sempre tropeçando e caindo para que você possa ir se purificando. Para que você possa ir se convertendo. Gente, ninguém sabe quando vai ser os três dias de escuridão. Está cada vez mais perto. Ninguém sabe o dia e a hora. Mas acontece que está cada vez mais perto. Nós veremos a volta de Jesus. nós veremos a vitória do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Nós veremos os três dias de escuridão, gente. Então vamos nos preparar para os três dias de escuridão para a volta do Senhor. É isso aí. Paz e bem. Tchau.